Vem! Semana é muito importante para a gente ajustar todos os detalhes aí que tem que ser ajustado. Muito importante também para a gente descansar, viemos numa grande sequência aí de dois jogos pela semana. Então colocamos tudo no dia a dia aí para ajustar todos os detalhes, para fazer uma grande partida no domingo. A gente está sempre querendo brigar por mais posições, queremos subir ali na tabela. Então vamos fazer nosso papel lá, buscar os três pontos e seja o que Deus quiser. É uma semana muito importante, vamos para cima e busca os três pontos no domingo. Boa! Preparado? Preparadíssimo! Vamos que vamos! Música Música Música